Bom galera, o filme de Jujutsu Kaisen Zero dublado em HD já está disponível gratuitamente para todos nós Eu irei falar agora para vocês aí os locais e onde e como assistir o filme de Jujutsu Kaisen Zero Tanto aí em sites e em aplicativos E obviamente estando dublado em HD, perfeito, perfeito, perfeito Beleza? Vamos lá galera começar com os aplicativos Há Crunchyroll aí que no caso é a retentora oficial do anime aqui no Brasil Mas para vocês assistirem tem que ser um assinante E agora eu vou falar os locais que são gratuitos É o Better Anime, o CineVision V6, Goiaboo Animes, Animes Brasil, Animes TV, Animes Play, Romura Animes e XAnimes Bucking, em qual desses aplicativos você assistiu primeiro? Galera assistiu primeiro aí no obviamente na Crunchyroll e também assisti no Romura Animes Eu fiz teste em todos, mas aí os primeiros que eu assisti foi nesses aplicativos E os sites galera aí, você que não quer instalar esses aplicativos no seu celular Os sites temos a Crunchyroll também, temos o Better Anime, temos o Lovers Anime, o Sub Animes e o Animes TV Como eu falei para vocês galera no último vídeo É muito importante vocês assistirem aí o filme de Jujutsu Kaisen antes da segunda temporada Porque esse filme ele é canônico, ele é antes de Yuji Tadori e conta aí a vida de Yuta Então assim galera, no caso a segunda temporada que vai iniciar no ano de 2023 Ele vai ser antes do filme aí de Jujutsu Kaisen Como assim Buck? No caso a segunda temporada, o arco né, o primeiro arco da segunda temporada Ele vai ser galera antes aí do filme de Jujutsu Kaisen Então assim, você assiste antes de ver a segunda temporada o filme de Jujutsu Kaisen Depois vocês assistem a segunda temporada quando lançar Depois para dar uma refrescada na memória, vocês podem assistir aí no caso o filme de Jujutsu Kaisen novamente Porque vocês não vão entender basicamente, digamos entre aspas, muita coisa Por mais que seja assim algo bem simples, mas conta basicamente a história aí de Yuta Então assim, é bem importante novamente reforçando a vocês assistirem aí esse filme canônico de Jujutsu Kaisen Zero Galera, aí espero que vocês tenham gostado O like vai me ajudar bastante, você que não é inscrito se inscrever E lembrando galera, quando a gente bater 40 mil inscritos Eu vou fazer um especial de 40 mil inscritos Divulgando várias pessoas aqui no canal Que tem um canal que nem eu, independente do conteúdo dos inscritos aí Que querem ser divulgado aqui no canal do Buck É simples, é só ir se inscrever, ativar o sininho e não perder mais nenhum vídeo aqui no canal Na descrição eu vou deixar meu Instagram no canal Que é arroba canal do Buck, tudo junto Toda vez que sair um vídeo aqui no canal, eu posto no Instagram E aí abaixo o meu Instagram pessoal Arroba underline Gleison Rodrigues E abaixo o meu grupo do WhatsApp do canal do Buck O meu quinto e último grupo do WhatsApp Lá você pode fazer amigos, falar sobre animes E obviamente divulgar o seu conteúdo nerd, o seu conteúdo otaku E também você que quer ser membro oficial do canal Temos agora essa nova vantagem aqui no canal do Buck Você que quer ser membro exclusivo e quer receber vantagens importantíssimas É só ir aderir e ser um membro oficial aqui do canal do Buck Beleza? Galera, no próximo vídeo eu vou estar mandando um salve Nesse vídeo, desculpa, eu não vou conseguir mandar um salve pra vocês Mas se vocês querem salve é só deixar qualquer comentário E a hashtag canal do Buck, tudo junto E você que assistiu o filme em outro local, outro site ou aplicativo Compartilha aí com a gente galera que as informações são importantíssimas Então é basicamente isso galera, espero que vocês tenham gostado E como vocês já sabem, eu vou ficando por aqui Um abraço do Buck, até o próximo vídeo e Tchau, tchau